Ainda sobre trânsito, o motorista conseguiu evitar uma tragédia depois que o ônibus que ele dirigia ficou sem freio na BR-376 em Guaratuba. A gente chama agora a Tabata Porte ao vivo para contar os detalhes para a gente. Tabata, a câmera de monitoramento da rodovia, inclusive, flagrou o motorista no momento em que ele utiliza a área de escape. Boa tarde. Isso, Sabrina. Uma boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham. Inclusive, a imagem realmente é impressionante. Esse caso foi registrado no último sábado, Sabrina. Esse ônibus transportava um grupo de 23 trabalhadores. Ficou sem freios no momento que ele descia a Serra do Mar na BR-376 entre Paraná e Santa Catarina. É possível ver também pelas imagens que chovia no momento. Então, a sensação de insegurança com certeza devia ser ainda maior. Segundo o motorista, ele percebeu que o ônibus estava sem freio antes mesmo da área de escape. E aí, por conta disso, ele teve que transitar até o local. Imagina o susto, né? De acordo com a nota da concessionária, esse motorista, ele disse que já conhecia a rodovia. Por conta disso, ele se sentiu mais seguro para transitar até a área de escape, que é composta por sinazita, que é a argila expandida, aquelas pedrinhas de argila. As áreas de escape são dispositivos de segurança, uma forma de trazer segurança para os motoristas, principalmente para caminhões que estão sem freio ou que dão algum outro tipo de pane. E o objetivo realmente é parar os veículos desgovernados e aí evitando uma tragédia, como poderia ter sido esse caso, que felizmente não foi. Só na última semana, cinco ocorrências como essas foram registradas na BR-376. Duas ocorrências no mesmo ponto, no quilômetro 667 da rodovia sentido Curitiba. Outros três foram no quilômetro 671. Ao menos 29 pessoas estiveram envolvidas nesses casos que eu falei e todas elas, felizmente, escaparam ilesas. Sabrina. Realmente, a importância dessas áreas de escape são duas ali na BR-376 e a imagem mostrando ali, o ônibus quase vai para um lado, depois volta para o outro. Obrigada, viu, Tabata, por essas informações ao vivo para a gente. A qualquer momento podemos voltar a conversar. A imagem aí, o ônibus parece que vai para um lado, de repente ele controla, volta para essa área de escape, situação que realmente poderia ter sido uma tragédia, caso não tivesse a área, e ele continuasse nessa descida da serra aí, ó. Felizmente, são duas, eu reforço, que existe ali na BR-376. A imagem mostra o exato momento em que ele vai tentando desviar para um lado, segura para o outro. Chovia, o que aumenta essa preocupação. Tá aí, ó, com segurança, os passageiros, motorista, todos bem. Agora, claro, é olhar a manutenção desse ônibus aí para que ele fique tudo certinho para retornar à viagem.